Está reaberta a sessão. Uma boa tarde a todos e todas, deputados e deputados, aos que acompanham a sessão online. Uma saudação especial ao querido deputado Jean-Marco Coelho, a todos os funcionários, Samuel Malafaia, também nos acompanhando. Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Tudo bem. Anuncio. Sessão ordinária do dia 10 de novembro de 2022, em regime de urgência e discussão única, projeto de lei 6460 de 22, de autoria do deputado Max Lemos, que dispõe sobre a isenção de tributos aos imóveis de programas sociais financiados pela SEAB, Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo os pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, de Tributação e Controle da Arrecadação Estadual e Fiscalização dos Tributos Estaduais, e de Orçamento, Finança, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir e parecer pela CCJ, deputado Chico Machado, deputado Marcos Miller, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Jair Bittencourt, senhor vice-presidente, deputado Márcio Canella. Gostei. Não, eu achei que eu estava tendo uma visão de futuro. Gostei. Mas eu vou dar a oportunidade, deputado Canella, de inverter a pauta. Mas, se quiser, eu falo de forma invertida também. De forma invertida, então, deputado Luiz Paulo. Deputado presidente Marcelo Canella, Bárcio Canella, deputado vice-presidente, deputado Jair Bittencourt. Invertido também a gente fala, sem problema. Mas, senhor presidente, é o PL 6460, de 22. A autoria é do deputado, ex-deputado estadual, Maxi Lemos. Gostou tanto da casa que foi embora. Mas esse projeto dispõe sobre a isenção de tributos aos imóveis dos programas sociais financiados pela SEAB, nossa Companhia Estadual de Habitação. Presidente, algumas contradições. que diz respeito à anistia e à isenção da taxa judiciária. A assessoria do presidente, que ainda não tomou posse, porque a comissão não se reuniu, o deputado Chico Machado, estava sugerindo fazer uma emenda modificativa, deputado Maxi Lemos, dizendo o seguinte, poder executivo poderá conceder isenção aos imóveis, e aí entra a taxa judiciária. O poder executivo não pode conceder isenção de uma taxa que pertence ao poder judiciário. Maxi. Então, a minha ideia era pegar as minhas emendas de plenário, Maxi, acho que você conhece, e isso incluir no parecer da CCJ. O que eu estou imaginando fazer? Pegar a taxa judiciária e colocar como um parágrafo destacado. Porque, se houver problemas com o judiciário, tem que ter veto, não veta ou projeta integralmente. Então, ainda não estou dando voto, porque eu estou perguntando ao autor como ele deseja que a gente proceda. Já que agora ele é federal, é uma autoridade superior a gente. Quem sou eu? Presidente, querido, não, Lúcio Paulo, eu concordo plenamente contigo. Eu vi a emenda. Primeiro, agradecer, eu acho que é uma colaboração extraordinária. Só para fazer aqui, chamar a atenção para esse projeto, a SEAB é uma companhia de habitação do Estado e presta um serviço extraordinário há muitos anos. E a gente, com isso, está corrigindo um problema grave em relação ao Estado, principalmente, que o Estado tem que pagar ele mesmo. Se você for analisar do ponto de vista prático, a SEAB tem uma dívida imensa de taxa de incêndio. São muitas as ações que a SEAB hoje tem que estar tratando de custas judiciais. E é uma incoerência você pegar o próprio dinheiro do Estado que é repassado para a SEAB e pagar o próprio Estado. Então, essa é uma questão importante. E nós, presidente, e Lúcio Paulo, vamos começar um grande movimento, inclusive, contar com todos os deputados, para que as prefeituras... A SEAB vai propor, é anteprojeto de lei, para que as prefeituras também possam abrir mão do IPTU, dos tantos imóveis que a SEAB tem, das taxas para se construir moradias populares em todo o Estado do Rio de Janeiro. Isso é muito importante para poder facilitar, já que é necessário... A quantidade de recursos que é necessário para a habitação popular são imensos. Então, Lúcio Paulo, te agradecer a colaboração, muito positiva, muito obrigado. Então, senhor presidente, com a concordância do autor, eu vou proceder ao parecer da CCJ pela constitucionalidade com emendas. E, ao mesmo tempo, solicitar a retirada das emendas que produzi, porque vão incorporar no parecer da CCJ. Não, senhor presidente. Obrigado, Estado. Para emitir parecer pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundos Diários, deputada Zeidã. Deputado Eliomar Coelho. Presidente, favorável. De acordo com o parecer da CCJ. Obrigado, deputado. Pela Comissão de Tributação e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, evidentemente, que sou favorável. Pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Márcio Canella. Ligou agora. Antes de emitir o parecer, quero agradecer a vossa excelência, só em ter o nome, nosso nome lembrado, um deputado tão aguerrido, tão trabalhador com vossa excelência, motivo de muito orgulho, tanto para mim, e tenho certeza que para o Jair também. O parecer é favorável. Obrigado, deputado Márcio Canella. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não há quem queira discutir, encerrar a discussão, em votação. Não. O projeto recebeu seis emendas, três serão retiradas, e o projeto retorna às comissões. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de Lei nº 42.13.A. de 2018, de autoria do deputado Bruno Dalwire, que dispõe sobre a possibilidade de autenticação de documentos por advogados em processos administrativos. Em discussão. Não há vendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Flávio Serafine. Senhor presidente, só registrar e dar de boas-vindas à vereadora de Vitória, no Espírito Santo, deputada estadual eleita, Camila Valadão, que está aqui com a gente, deputada do PSOL, veio aqui nos visitar. Então, esse é o nosso presidente em exercício aqui, Jair Bittencourt. Parabéns, deputada Camila Valadão, que tenha sucesso, aquele estado maravilhoso do Espírito Santo. Tenho a honra de ter me casado em Vitória, na Praia do Canto. Sou testemunha das belezas. Eu digo que Vitória é um Rio de Janeiro menor, com menos problemas. Que Deus abençoe seu mandato, possa trazer muitas melhorias para o Estado, te dê força e sabedoria. Seja muito bem-vindo à Assembleia do Estado do Rio de Janeiro. Anuncio o projeto de lei 5798A, de 22, de autoria dos deputados Tia Ju, Valdeque Carneiro, Fermeira Rejane, Jari Oliveira, deputada Marta Rocha, deputado Jair Bittencourt, Célia Jordão, Samuel Malafaia, Luiz Paulo, Flávio Serafini, Eleomar Coelho, Bebeto, Renata Souza, Alana Passas e Daniel Librelon, que dispõem sobre treinamento, capstação, e capacitação dos profissionais que realizam o atendimento direto às pessoas com transtorno de aspecto autista no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Deputado Samuel Malafaia, para discutir. Rapidamente, eu gostaria, primeiramente, agradecer a deputada Fiaju por ter me concedido a honra de ser coautor desse grande, meritório, projeto de lei. Temos hoje no Brasil uma estimativa de cerca de 2 milhões de autistas no país. e precisamos, com urgência, de profissionais treinados e capacitados para realizarem o tratamento de forma humanizada para essas pessoas com autismo, que é uma doença terrível, que coloca a família toda em um estágio de muita aflição pelos sintomas de desagregação que tem a pessoa que normalmente começa desde bebê, desde criança, esses sintomas de autismo. Então, é de suma importância ressaltar que a humanização reflete tanto na assistência prestada à pessoa autista, quanto também a assistência familiar, que vai se sentir mais confortável, e evitar situações, muitas vezes, constrangedoras e muito complicadas. Parabéns pelo excelente projeto, um abraço e tudo de bom. Vamos apoiar esse projeto de grande VHD. Obrigado, deputado Samuel Malafaia. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a autógrafo. Em primeira discussão, o projeto de lei 29.76 de 2020, de autoria dos deputados subtenente Bernardo, Fábio Silva, Luiz Paulo e Marcelo do Seudino, que altera a lei 5.979, de 26 de maio de 2011, na forma que menciona pareceres das comissões de condição e justiça pela constitucionalidade de transporte favorável e de orçamento, fiscalização financeira e controle favorável, deputados relatores, deputado Rodrigo Bacelar, Dionísio Lins e Anderson Moraes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Em discussão única. Projeto de resolução 937, de 21, de autoria do deputado Rodrigo Murim, que concede o diploma José de Alencar ao senhor Cláudio André de Castro, presidente do Diário do Rio. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas. Parecer favorável. relator, deputado, Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Projeto de resolução número 1430, de 22, de autoria dos deputados, Valdeque Carneiro, André Siciliano e Marta Rocha, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao Fórum Estadual de Lutas contra a Tuberculose, Rio de Janeiro. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas é favorável. Relator, deputado, Tiago Pampolha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Para discutir, deputado Valdeque Carneiro. Quero ser muito breve, deputado Jair Bittencourt, mas para ressaltar a importância deste movimento da sociedade civil, formado por intelectuais, por profissionais de saúde, por familiares de pacientes, por ex-pacientes de tuberculose, enfim, estudiosos, que é o Fórum Estadual de Lutas contra a Tuberculose no Rio de Janeiro. Nós todos sabemos que o Rio de Janeiro, infelizmente, lidera, é um dos estados que lideram o terrível ranking de lugares onde se morre ainda muito por tuberculose, tem muita recidiva da doença. Nesse sentido, eu quero ressaltar os esforços empreendidos pela própria Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro há alguns anos, tentando contribuir com discussões e com recursos para viabilizar, de fato, um programa que atue na erradicação da tuberculose no Estado do Rio de Janeiro. Isso foi objeto de inúmeras reuniões aqui na Assembleia Legislativa, envolvendo a Secretaria de Estado de Saúde, envolvendo secretarias municipais de saúde, porque as prefeituras são muito importantes, porque a ação no território é muito importante, porque a tuberculose é uma doença, Marta, da pobreza, e, nesse sentido, viabilizar meios, políticas sociais, viabilizar condições de habitação, enfim, é muito importante. E o Fórum, o tempo todo, é um personagem central desse debate e dessa luta, tem muita capacidade de formulação, muita gente que conhece a matéria profundamente e ajuda o poder público, ajuda o poder legislativo a legislar, a decidir e a tomar as melhores decisões a respeito. É um flagelo a tuberculose ainda, uma doença do século XIX, ainda matar a gente no Rio de Janeiro e no Brasil é uma vergonha, é uma doença da pobreza, como eu disse, dos ambientes insalubres, do sistema carcerário, nos territórios de favela, com pouca umidade, com habitações subnormais, como se diz, mas habitações que, no fundo, são insalubres. Tudo isso é muito importante ressaltar. E no Rio de Janeiro tem essa figura marcante do Fórum, desse coletivo, que é preciso homenagear. O deputado André Cilhão e a deputada Marta Rocha, e eu mesmo, além de outros parlamentares, é claro, mas temos acompanhado muito de perto esse debate, a própria Comissão de Saúde que a Marta preside. Então, era justo não terminar essa legislatura sem fazer essa importante homenagem. Portanto, meu reconhecimento, como cidadão e como parlamentar, a contribuição inapagável deste Fórum para o enfrentamento à tuberculose no Rio de Janeiro. Obrigado, deputado André Carneiro. Para discutir, deputada Marta Rocha. Presidente Jair Bittencourt, toda vez que eu falo na Comissão de Saúde, eu me lembro de V. Exª, e quero agradecer a V. Exª a sugestão que fez lá atrás, em 2019, perdão, em 2019, a possibilidade de estar à frente da Comissão de Saúde. De saudar aqui também o deputado Márcio Canella, que esteve conosco na comissão e que também sempre foi uma figura muito atuante. Dizer que o primeiro tema debatido em uma audiência pública na Comissão de Saúde foi a questão da tuberculose. Eu mesma sou autora de uma lei que estabelece o Plano Estadual de Combate à Tuberculose. E lembrar aqui que, recentemente, a Assembleia Legislativa destinou, ao longo de cinco anos, R$ 250 milhões ao governo do Estado, capitaneado e coordenado pela Secretaria de Saúde, mas também com a participação da Secretaria de Assistência Social, de Transporte, para o atendimento e para o tratamento da tuberculose. Tivemos lutas importantes nesse Estado, como impedir o fechamento do Hospital Santa Maria. Foi esse tema que uniu a Comissão de Saúde quando, pela primeira vez, tratou da tuberculose. E acho que essa medalha vem em muito boa hora, que é o nosso reconhecimento a essa participação efetiva da sociedade civil nessa doença que, sem dúvida nenhuma, tem um traço da pobreza e da desigualdade. E eu quero deixar aqui um agradecimento especial ao Carlos Basília e, em nome dele, saudar todos os companheiros do movimento social que lutam e que dão luz e voz a essa causa que é o enfrentamento da tuberculose. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta Rocha. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, é em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio. Projeto de Resolução 1459-2022, de autoria da deputada Mônica Francisco, que concede prêmio Marielle Franco e Arianna Santos. A Arianna Santos. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados, vai à promulgação. Declaração de voto da deputada Mônica Francisco, que faz no final da sessão. Indicação legislativa 606 de 22... Registrar a abstenção no projeto 1459 do deputado Samuel Malafaia. Anuncio. Indicação legislativa 606 de 22, de autoria do deputado Gustavo Schmitt, que solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem disposta sobre a criação do Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem no município de Niterói. Aparecida a comissão de indicações legislativas, é favorável, relator e deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneça a comissão. Aprovado, vai a publicação. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º, artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária e em primeira discussão. Projeto de Lei 5143 de 2021, de autoria da deputada Dani Monteiro, que dispõe sobre a elaboração e a publicação do orçamento temático da igualdade racial. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, e de orçamento, finança, fiscalização financeira e controle. Para emitir e parecer pela CCJ, o nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 5143 de 2021, de autoria da deputada Dani Monteiro, que dispõe sobre a elaboração e a publicação do orçamento temático da igualdade racial. O presente projeto de lei, senhor presidente, pretende fazer com que o governo explicite os números dos seus investimentos em todas as fases de elaboração do projeto orçamentário. Os investimentos na temática da igualdade racial, quer seja no PPA, na LDO, na LOA. Então, é um projeto que visa a transparência, razão pela qual eu vou votar aqui pela constitucionalidade, porque jamais eu compraria uma quesilha com a deputada Dani Monteiro. Nossa Excelência faz muito bem, deputado Luiz Paulo. Pela Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, presidente da Comissão, Carlos Mink. Deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Favorável. Favorável, parecer favorável. Obrigado, Mônica. Deputada Mônica Francisco. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, Jair Bittencourt. Sigo acompanhando o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu seis emendas e retorna às comissões. Anuncio. Projeto de Lei 5.882, de 2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que cria o programa estadual Corpo São Atleta Campeão, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência, de esporte e lazer, de saúde, defesa dos direitos humanos e cidadania, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Permitir parecer pela CCJ, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Obrigado. Sr. Presidente, PL 5.882, de 2022, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que cria o programa estadual Corpo São Atleta Campeão. Sr. Presidente, meu corpo é São, eu nunca fui campeão. Como é que é isso? Você tem uma contradição. Uma parte, meu prezado colega, é que esse nome eu estava muito animado, mas já fiz uma emenda para colocar o nome do programa como Paradesporto, Paradesporto RJ, Programa Estadual Paradesporto. Melhorou. É, me deu um ânimo tão grande que eu pensei em Vossa Excelência, como seria a Vossa Excelência com esse Corpo São e nós aí juntos batalhar, eu deixei, mas foi muito ânimo. Muito obrigado. Mas, já que o projeto está emendado, Sr. Presidente, o parecer pela CCJ é pela constitucionalidade com duas emendas modificativas ao artigo 5º e ao artigo 2º. É o parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Para emitir parecer da pessoa com deficiência, deputado Marcelo Cabelereiro. Deputada Rosane Félix. Aparecer favorável, Sr. Presidente. Obrigado, deputada Rosane. Para emitir pela comissão, aparecer pela comissão de esporte e lazer, deputado Bebeto. Deputado Wellington José. Deputado José. Boa tarde, Sr. Presidente. Pode falar, acho que ele liberou. Não. Vai para o outro microfone, por gentileza, deputado. Boa tarde, presidente. Parecer favorável. Obrigado, deputado. Para emitir parecer pela comissão de saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, elogiar o deputado Samuel Malafaia por esse programa, que tem um olhar muito específico da aquisição de equipamentos e de próteses, de modo que as pessoas possam, não só desenvolver a sua saúde, mas também utilizar a possibilidade da prática de esportes paralímpicos. Aí, aproveitar e saudar a nossa eterna deputada, a nossa queridíssima deputada Tânia Rodrigues, que nessa casa se notabilizou discutindo as questões das pessoas com deficiência. Então, um beijo na nossa querida deputada e parecer favorável ao projeto 5882-2022. Obrigado, deputada Marta Rocha. E a gente saúda e recebe com muito carinho a nossa eterna deputada Tânia Rodrigues. É sempre um prazer, Tânia, ter você aqui conosco. Você sabe que, além do tema, a casa é sua. Amada por todos os deputados, respeitada. Parabéns sempre pelo brilhante trabalho. Para emitir e parecer pela defesa dos direitos humanos e cidadania, deputada Dani Monteiro. De fato, concordando aqui com o deputado Luiz Paulo, o deputado Samuel Malafaia estava deveras inspirado quando colocou esse nome no projeto, mas, para além de um nome muito motivador, o projeto, de fato, traz uma garantia de direito humano fundamental, que é o acesso pleno à saúde do corpo, à saúde física e mental. Então, a partir disso, no mérito, parecer da Comissão de Direitos Humanos, não teria como ser outro, senão favorável, e saudando o autor pela inteligência da formulação da política, mas também pela criatividade do nome. Obrigado, deputado Dani Monteiro. Obrigado. Obrigado pela Comissão de Orçamento e Finanças, deputado Márcio Canelo. Deputado Luiz Paulo Corredal. Eu queria te mandar uma saudação aqui, por favor. Senhor presidente, pelo menos já descobri o que eu sou campeão no Corpo São, de dar parecer aqui no microfone. Parecer no mérito, pelo Corpo São, a primeira das condições para ser um atleta campeão. Votamos favorável. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Projeto de lei 6261 de 22, de autoria deputada enfermeira Rejane, que dispõe sobre a previsão e instalação de banheiros químicos nos eventos e feiras organizados em circuitos de economia solidária no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, da pessoa com deficiência, de economia, indústria e comércio, de assuntos municipais e de desenvolvimento regional e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Pela CCJ, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, PL 6261 de 22, autoria da deputada enfermeira Rejane. O parecer é pela constitucionalidade com uma emenda ao artigo 2º, emenda modificativa. Constitucionalidade com uma emenda é o parecer, Sr. Presidente. Pela comissão da pessoa com deficiência, deputada Rosane Félix. Parecer favorável, Sr. Presidente. Obrigado, deputada. Pela de economia e indústria e comércio, deputado Noel de Carvalho. Deputada Valdeque Carneiro. Presidente, no mérito parecer é favorável. Obrigado, deputado Valdeque. De assuntos municipais, desenvolvimento regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado, deputado Chico Machado, deputado Azeidan, deputada Tia Ju. Eu nomeio extraordinariamente o deputado Luiz Paulo, para emitir parecer pelos assuntos municipais. Pela comissão de assuntos municipais, nomeado por V. Exª, o meu parecer no mérito é favorável. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Pela comissão de orçamento e finanças, deputado Márcio Canella. Deputado Eleomar Coelho. Presidente, o parecer é favorável. Obrigado, deputado Eleomar Coelho. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões técnicas. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5.382, de autoria do deputado Márcio Canella. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 6346, deputado Márcio Canella. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Deputada Mônica Francisco. Tia, Vossa Excelência, a inclusão de pauta do nosso projeto de lei 5440, que é sobre a instituição da autoridade climática aqui no Estado do Rio de Janeiro. A gente está observando as discussões que estão acontecendo agora na COP27 e é fundamental que o Estado do Rio de Janeiro siga esse protocolo, instituindo e sendo o primeiro Estado a instituir um projeto de lei que versa sobre o tema e, muito mais do que isso, que seja o primeiro Estado a ter, de fato, a governança climática, a autoridade climática, sendo o Estado de vanguarda que é. Então, peço a Vossa Excelência, por gentileza, se for possível, incluir na pauta o PL 5440 de 22 e o 3400 de 2020. Lembrando que nós estamos em novembro, novembro negro, e já foi pedido aqui, acho que pela deputada Renata, que, assim como a gente sempre segue o protocolo de meses temáticos, que a gente possa incluir, que é um programa de promoção da igualdade étnico-racial. Então, pedir aí a inclusão desses dois projetos, o 3400 de 2020 e o 5440 de 2022. Muito obrigada. Perfeito também, deputada. Há sobre a mesa requerimento, requer inclusão na ordem do dia para o projeto de lei 4274, deputada Dani Monteiro. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 6074, deputado Márcio Canella. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na pauta do dia, projeto de lei 3340A, deputado Ferreira Regiane. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 5232, de autoria, deputado Ferreira Regiane. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia, do projeto de lei 5819, de autoria da deputada Zeidã. Senhores que aprovam, permaneço como estão, aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto 5820, de autoria da deputada Zeidã. Senhores que aprovam, permaneço como estão, aprovados. Deputado Léo Vieira. Senhor presidente, senhores parlamentares, hoje nós teremos a honra de receber aqui no parlamento, na Assembleia Relativa, o vice-presidente da República e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, general Mourão, ao qual, às 18h30, será entregue a medalha Tiradentes ao nobre vice-presidente da República. Então, convido a todos os parlamentares que quiserem estar presentes, será uma honra participar junto com a gente nesse momento especial. Obrigado, presidente. De nada, deputado Léo Vieira. Prazer em receber o nosso vice-presidente nessa casa legislativa. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia, do projeto de lei 5466, do deputado Samuel Malafaia. Senhores que aprovam, permaneço como estão, aprovado. Sobre a mesa de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 449, de 2015, deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, permaneço como estão, aprovado. Sobre a mesa de requerimento de inclusão na ordem do dia, lei 1910, da deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, permaneço como estão, aprovado. Há sobre a mesa... Há sobre a mesa, o último pedido de requerimento de inclusão na ordem do dia. Só queria pedir o senhor, presidente, depois um pela ordem. Deputado Valderque Carneiro, projeto de lei 402, deputado, de 2015, para a inclusão na ordem do dia. Senhores que aprovam, permaneço como estão, aprovado. Com a palavra, deputada Alana Passos. Presidente, boa tarde, boa tarde, nobres deputados, deputadas aqui. Faço uso da palavra hoje com muita tristeza. Eu não pude estar aqui no plenário presencial no dia de ontem, onde o nosso querido deputado Eurico Júnior, não se faz mais presente aqui conosco, como parlamentar. E, quando eu soube da notícia, infelizmente, fiquei muito triste. Soube que eu fui o último projeto de resolução no mandato dele. Ele deu entrada numa medalha tiradente em minha homenagem, pelo meu histórico profissional, militar. Então, assim, eu queria dizer para vocês que, realmente, eu fiquei o dia de ontem sem palavras, presidente. Porque, por mais que a gente trabalhe, por mais que cada parlamentar aqui tenha o seu posicionamento político, o seu lado ideológico, os seus partidos, suas bandeiras, nós nos aperfeiçoamos e temos carinho pelos colegas. E o deputado Eurico Júnior é uma pessoa que sempre, sempre foi uma pessoa muito especial aqui dentro, pelo menos para a Alana, para a deputada Alana, um amigo de todas as horas, um companheiro, uma pessoa sempre de braços abertos, um sorriso largo no rosto. E eu queria dizer para ele, que eu sei que ele vai estar assistindo de alguma maneira, que ontem, quando eu soube, me faltou palavras, eu chorei, fiquei muito triste. Mais uma vez, podemos ter lados opostos, partidos diferentes, posicionamentos diferentes, mas aqui nessa casa eu aprendi a amar pessoas, eu aprendi a ter carinho por pessoas, e eu imaginei que, mesmo não estando reeleita nem ele, eu iria com ele até o final. Então, me pegou de surpresa, fiquei muito triste, e eu quero, através das minhas palavras, dizer que, Eurico, nós te amamos, você continuará eternamente aqui, nos nossos corações, e que Papai do Céu sabe de todas as coisas. Não caia uma folha de uma árvore que não seja com a permissão de Deus. Que seja feita a vontade do Pai, mas que aqui você vai ter sempre uma amiga, pode ter certeza. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Alana Passo. Para a declaração de voto, deputada Mônica Francisco. Também deixar aqui a solidariedade, um beijo enorme, um abraço apertado para o nosso querido Eurico, sempre tão gentil conosco, e sempre tão caloroso, tão acolhedor, não só ele, mas a sua equipe também. Bom, presidente, declarar esse voto e agradecer a casa pela aprovação da premiação dessa companheira, que tem sido um baluarte na luta pelo parto humanizado, pelo parto seguro. Ela, além de ser enfermeira obstétrica, a Cariana criou um coletivo importante para garantir que as mulheres, em situação de vulnerabilidade, as mulheres que não podem pagar por um parto domiciliar, por exemplo, tivessem acesso com o coletivo Sankofa. Então, nesse mês de novembro, que a gente declara como novembro negro, saber que esse grupo, esse coletivo, formado por enfermeiras obstétricas, por mulheres extremamente qualificadas, mas que, acima de tudo, são lutadoras da saúde, militantes pelo parto seguro e humanizado, que asseguram garantia de um gestar e um parir saudável para essas mulheres, que têm pouquíssimos recursos, dificuldade de acesso a esse tipo de acompanhamento, de enfermeiras obstétricas, doulas, enfim, desde o início da sua gestação até o último momento, garantindo que esse não seja um momento de tristeza, de violação e de violência, tanto para a parturiente, quanto para o neonato. O projeto Sankofa, o projeto de atendimento gestacional, é uma das grandes iniciativas dos coletivos de mulheres negras em defesa da vida das pessoas, sobretudo das mulheres negras, que são alvo de extrema violência e desumanização no momento mais importante das mulheres, que é o momento de parir. Então, agradecer a essa casa por essa aprovação desse prêmio tão importante, o prêmio Marielle Franco, a Ariana Santos, uma companheira valorosa, um baluarte, juntamente com as suas outras companheiras, na luta pelo parto seguro e humanizado. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Mônica Francisco. Queria convidar a nobre deputada Marta Rocha para presidir o expediente final, não havendo mais nada a tratar na ordem do dia. Não, ainda tem um trauma. Antes de encerrar a sessão, eu peço inclusão na ordem do dia, projeto de lei 6465 de autoria do deputado Jair Bittencourt. Inclusão na ordem do dia. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado. Passo a direção dos trabalhos, expediente final, nobre deputada Marta Rocha. Uma boa tarde a todos e obrigado pelo carinho. Obrigado. 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 Convido o nobre deputado Luiz Paulo, primeiro orador inscrito, para fazer uso da tribuna. Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores deputados que nos acompanham aqui em plenário, em especial o deputado Jair Bittencourt, que presidiu a ordem do dia, senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgia, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, primeiro eu queria fazer um registro. As eleições, no segundo turno, terminaram. Houve o reconhecimento oficial do Tribunal Superior Eleitoral do resultado das eleições, que proclamou a vitória do senhor Luiz Inácio Lula da Silva por dois milhões de votos aproximadamente, acima do senhor Jair Messias Bolsonaro. e imaginávamos que, a partir daí, como tem sido em todos os últimos pleitos, o início de uma transição tranquila. Eis que fomos surpreendidos com diversos movimentos, principalmente de bloqueio de estradas, com características antidemocráticas, principalmente por sustar a liberdade de ir e vir das pessoas, bem como os prejuízos econômicos e financeiros e até mesmo a saúde pública, que estes tipos de manifestações antidemocráticas produziram. E, concomitantemente, tiveram outras manifestações que teve foco os quartéis, a porta dos quartéis, principalmente do exército brasileiro. E, a partir daí, um emaranhado de publicações na internet, tentando demonstrar que as nossas eleições eram fraudadas. Aí eu me pergunto, senhora presidente, as urnas eletrônicas serviram para o primeiro turno. Elas não servem para o segundo turno? Agora mesmo, foi anunciada a solenidade da medalha Tiradentes ao senhor Hamilton Mourão, vice-presidente da República, eleito no primeiro turno, lá no Rio Grande do Sul, como senador da República. São as urnas que elegeram aqui, no estado do Rio de Janeiro, reelegeram, para ser mais preciso, o senador Romário. São as mesmas urnas que, em primeiro turno, elegeram a senadora Damares, no Distrito Federal. só as mesmas urnas que, em primeiro turno, deram mais de um milhão de votos ao jovem Nicolás, de Minas Gerais, para a Câmara Federal. Ora, então, no primeiro turno, essas urnas falaram sabiamente, no segundo turno, essas urnas não servem, aqui no estado, em primeiro turno, essas urnas elegeram 17 deputados estaduais do 22, do PL. E, agora, no segundo turno, essas urnas não servem, mas toda essa trama antidemocrática de desrespeito ao resultado eleitoral estava enganchada num laudo técnico que o Ministério da Defesa teria ficado de apresentar ainda no primeiro turno ao TSE sobre a severidade e a regularidade da apuração eletrônica e que resolveu apresentar só depois do segundo turno e o fez no dia de ontem. E o fez no dia de ontem. E este laudo não mostrou nenhum transtorno nas eleições nem de primeiro nem de segundo turno. Espero que, a partir daí, esses movimentos se arrefeçam. A transição ocorra, partidos vencedores governam e os derrotados fazem oposição. Esta é a regra democrática. Quem ganha governa, quem perde vai para a oposição, aguarda as próximas eleições e submete às urnas novamente. Isto que é a democracia. E aí, no bojo disso, senhora presidente, tenho acompanhado de perto as eleições nos Estados Unidos da América. Eleições intermediárias, onde se renova parte da Câmara Federal e parte do Senado Federal. Lá está vigindo de muito o bipartidarismo, republicanos e democratas. E aí, deputada Marta Rocha, os republicanos nos Estados Unidos são vermelhos e nem por causa disso são comunistas. E os democratas, que são acusados pelo Trump de comunistas, são os azuis. Veja como as cores mudam, mudando o continente. E a tradição nos Estados Unidos, o senhor quer uma parte? Boa tarde, doutor Luiz. Quando possível, só fazer uma pergunta para o senhor. Eu vou concluir e vou lhe dar uma parte. Lá nos Estados Unidos, faz parte quase da cultura, em eleições intermediárias, o presidente, dois anos eleito, perdê-las. Faz parte. Me lembro nas eleições intermediárias do governo Obama, a derrota que ele teve nas intermediárias. Mas as eleições nos Estados Unidos, possivelmente, porque a apuração é lenta, lenta, os republicanos vão fazer maioria, mas uma maioria pequena. E no Senado ainda não tem definido uma posição sólida. mas o importante disso tudo, senhora presidente, é que no Estado da Flórida, o governador republicano se elegeu com grande facilidade, grande facilidade, o republicano, o vermelho republicano, e se tornou, quiçá, para daqui a dois anos, o maior adversário interno do Trump. Dito isso, concedo a parte à vossa excelência, deputado. Boa tarde, presidente, boa tarde, seu doutor Luiz Paulo. Estava escutando ali o discurso do senhor e, assim, está numa casa democrática, e aqui é muito importante deixar até claro para todo mundo que aqui ninguém combate pessoas, todo mundo combate aqui ideias. E eu confesso que não li todo o relatório do Ministério da Defesa, mas alguma parte assim foi resumida, inclusive até pelos assessores de gabinete, eu tive a oportunidade de ler ali um pedacinho também, e vi que o Ministério da Defesa fez alguns questionamentos com relação a, não vamos dizer assim, a transparência da eleição, mas eles fizeram alguns questionamentos, usaram os termos técnicos, confesso que eu não sou de TI, então, assim, mas tudo que eu li ali e o que eles sugerem é que, daquela forma, a gente vai engrandecer ainda mais o processo eleitoral, porque todos sabem aqui que o senhor aqui dentro da casa, nós brigamos muito pela transparência da máquina pública, o sonho nosso é que a gente possa um dia alguém, a população ter a informação de poder ver quanto custa uma escola do lado da casa dela, quanto custa um hospital, e aí a pergunta vem o seguinte, o que o senhor achou dos palpites, vamos dizer assim, que o Ministério da Defesa deu com relação à eleição, e se o TSE atender aqueles aqueles palpites ali, aqueles, o senhor acha que, tornando a eleição mais transparente, não ficaria melhor para a população? Bom, primeiro, eu agradeço a parte, vossa excelência, eu que agradeço, eu não sou também um especialista em TI, como vossa excelência sabe, e também não li integralmente as 62 páginas do relatório, porque eu não sei nem onde está, eu li aos retalhos o que a mídia foi publicando, e acho importante, deputado, que o Ministério da Defesa, visto que lá tem profissionais habilitados em TI, deu sugestões para aumentar a transparência e a segurança do sistema. Perfeito. E acho que essas sugestões, possivelmente, estou dizendo possivelmente que não tenho certeza, poderão vir ser acatadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, tendo em vista ou o próximo pleito daqui a dois anos, ou o outro pleito daqui a quatro anos. porque estas urnas são auditadas sob o enfoque de diversas instâncias tecnológicas. E, desta vez, uma dessas instâncias tecnológicas que foi aberta a essa possibilidade foi ao Ministério da Defesa. Então, eu vejo como positiva as propostas, mesmo sem ser um especialista. Mas o que eu também li nesses retalhos do relatório é que o Ministério da Defesa não encontrou inconsistência entre os resultados proclamados e as amostragens feitas no resultado. Por isso que eu iniciei meu discurso dizendo que são o mesmo sistema que valeu para o primeiro turno, é o mesmo sistema do segundo turno. não foi criado um sistema diferente do primeiro e do segundo. E cá entre nós os números demonstram, não sou eu. Sob o ponto de vista das eleições proporcionais, eu verifico que o partido vitorioso nas proporcionais foi o 22. basta ver aqui no Rio de Janeiro a bancada de 17 que o senhor é um dos 17 e com justeza, com justeza, porque o senhor é coerente com o que o senhor defende. E citei uns quatro senadores eleitos pelo 22, como vice-presidente da República no Rio Grande do Sul, a ministra Damares, o Romário aqui, citei um jovem de 20 e poucos anos em Minas Gerais, deputado federal, que fez mais de milhão de votos. O deputado mais votado do Brasil, Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, que é uma votação arrebatadora. Então, o que eu quis mostrar? Essas urnas foram testadas também no primeiro turno. e aqui no Rio de Janeiro, além disso, eu esqueci de falar, o senhor está me dando essa oportunidade, foi eleito com mais de 200 mil votos o ex-ministro Pazuello, da Saúde. Para mim, eu confesso a vossa excelência, uma grande surpresa essa votação. Eu, particularmente, nem o conheço, mas, estou só dizendo, se as urnas servem para um primeiro turno, são as mesmas urnas que têm que servir para o segundo turno. E respeitar a democracia é respeitar os resultados das urnas. Por isso, fui depois para os Estados Unidos. O Trump perdeu as eleições para o Biden, o tempo todo, não reconheceu o resultado das urnas. até hoje não reconhece. Tem as eleições intermediárias, agora, não é o Biden que ganhou, no meu entendimento, quem ganhou é o republicano, mas não com a margem que se esperava. Mas o grande vencedor no republicano não foi o Trump, porque os candidatos que ele pôs à mão não foram os que deslancharam. O que deslanchou foi um outro republicano, que eu também não o conheço, não sei, da Flórida, mas não sei nem dizer o nome agora dele, que eu não decorei, que foi reeleito com uma margem imensa para um adversário também poderoso. Então, eu quis fazer esse paralelo para dizer que a democracia é isso. O candidato aqui no Brasil derrotado hoje pode ser candidato daqui a quatro anos, como o PL pode ter um outro candidato e assim segue a vida e assim segue a democracia. Eu agradeço. Obrigado. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, o próximo algodão inscrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Deputada Marta Rocha, presidindo mais uma vez o nosso expediente final, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãos e cidadãs que nos assistem pela TV Alerj e nos seguem pelas redes sociais, imprensa, servidoras de servidoras da casa, saudação especial ao nosso intérprete da língua brasileira de sinais. Vou começar, deputada Marta Rocha, fazendo a leitura de um parágrafo apenas, de um documento, que é o seguinte. Iniciamos estas considerações finais acerca dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito com uma constatação diariamente sentida e vivida por milhares de cidadãos fluminenses que utilizam o transporte público ferroviário todos os dias. O sistema está em pré-colapso. São problemas que frequentam diariamente o noticiário e afetam gravemente o cotidiano da população trabalhadora que usa os trens no Rio de Janeiro. Ora, parece até que nós escrevemos este parágrafo do nosso relatório final da CPI dos Trens no dia de hoje. Parece que foi hoje. Porque, no dia de hoje, nós tivemos um conjunto de problemas. Passageiros precisaram descer na linha do trem de Quintino, na estação de Quintino, do ramal de Santa Cruz. Por volta das seis e meia da manhã, a composição sofreu uma pane entre Cascadura e Quintino, às sete e meia, já havia reflexo em outras estações. A Supervia interrompeu a circulação nos ramais Santa Cruz, Japeri, extensão de Paracambim, Deodoro teve manifestação. Enfim, uma série de problemas que não param, que se acumulam. Falta de investimentos, falta de cumprimento de suas responsabilidades por parte das instâncias envolvidas, do poder concedente, da agência reguladora, da própria concessionária, evidentemente. Lembrar que, em sete, em dez anos, o Rio de Janeiro teve sete secretários estaduais de transporte. Apenas nesse quadriênio, o Vítcio Castro, são quatro secretários de transporte já. O que está, o que está atualmente dirigindo a secretaria, esteve conosco na CPI. e não se colocava, nada sabia, se declarava impedido, veja você ser impedido, de se manifestar sobre um tema da sua própria área, da sua própria pasta. Portanto, eu quero aqui ressaltar que é muito importante que nós tragamos para o plenário a votação do relatório final da CPI dos trens. é muito importante que nós possamos fazer a deliberação com um conjunto de deputados e deputadas e nós coloquemos, inclusive, um questionamento de fundo. Diante de tudo isso, deputada Marta Rocha, diante de tudo isso, será mesmo que o Rio de Janeiro deve manter o atual modelo? Não seria o caso de redesenhar este modelo? Não seria o caso de, não de uma hora para outra, porque não é de uma hora para outra, esse processo de concessão fracassou. E não fracassou só neste modal, não. Veja o que está acontecendo no transporte com o aviário. Então, este é um modelo fracassado. Nós precisamos discutir seriamente no Rio de Janeiro e a nossa CPI aponta nessa direção. O Estado não teria que se planejar novamente e se preparar novamente para assumir a gestão desses serviços, serviços públicos essenciais, essenciais para a mobilidade, para a liberdade de ir e vir e, portanto, para a cidadania. Muito importante essa reflexão central e esta provocação central feita pelo nosso relatório final. Fracassou este modelo. A agência reguladora de Transp, criada em 2005, nunca teve um concurso público. Não se preparou, o Estado não se preparou para o modelo que ele decidiu implementar, porque, se ele não opera mais o serviço, ele precisava ter se preparado para cuidar da fiscalização e da regulação. Não cuida. Vide o que aconteceu hoje e o que aconteceu hoje é tragédia cotidiana. Isso é recorrente, isso é frequente, isso caracteriza o transporte ferroviário no Rio de Janeiro há muito tempo. E eu queria, por isso, fazer aqui algumas lembranças. Ontem, por exemplo, entrou na pauta da Assembleia uma das propostas da nossa CPI, que é a proposta de recriação do batalhão ferroviário da Polícia Militar, esse destacamento, esse batalhão que existia e se voltava exclusivamente para a segurança, para a questão da segurança na malha ferroviária. E é importante destacar, e eu quero aqui até lembrar, quando a gente fala da questão da segurança, eu quero aqui lembrar esse trecho, o tema segurança foi um dos mais sensíveis durante as oitivas da comissão, pois não se trata apenas de ter mais efetivo de polícia nas estações. Sim, isso é importante, mas é preciso pensar no tema de forma mais ampla. A segurança não pode ser pensada apenas em relação à garantia do patrimônio da concessionária. Afinal, também é importante, aliás, é o mais importante, que o usuário utilize o transporte ferroviário em segurança, que chegue ao seu destino sem problema de roubo, furto ou violência de qualquer natureza. A questão da segurança também nos obriga a pensar de forma prioritária sobre a prevenção a acidentes e mortes nos trilhos. Portanto, trata-se de um tema que não é apenas assunto de polícia, deputada Marta Rocha, pois também está direcionado à garantia da vida e da integridade dos milhares de usuários do serviço de transporte ferroviário. Quero lembrar também, ainda dentro do meu tempo, que nós apresentamos, nós, a CPI, apresentamos, por exemplo, o projeto de indicação legislativa sobre a realização de concurso público para a Agetransp, para a Central Logística e para a Secretaria de Estado de Transporte. Aliás, o presidente da Central Logística, quando o seu depoimento, mais um que chegou dizendo que tinha acabado de chegar o cargo, não sabia de nada, mas lembrou que teve um PDV, um programa de demissão voluntária na Central Logística, ou seja, uma proposta do Estado para demissão voluntária de servidores, mas ele dizendo que precisava de servidores, precisava de quadros. Olha, não dá para entender como é que o Estado propõe ele mesmo um programa de demissão voluntária dos seus quadros da Central Logística e o presidente da Central Logística reclama que um dos seus principais problemas é a falta de quadros. Isso é uma maluquice, é uma coçandice completa. Então, eu queria lembrar essa nossa proposta, queria lembrar que nós apresentamos também um projeto importante de indicação legislativa sobre a instalação, deputada Marta Rocha, Vossa Excelência debateu isso na CPI várias vezes, de um grupo de trabalho para a elaboração do novo modelo tarifário. Isso precisa ser feito urgentemente. Nós barramos o aumento da passagem, a CPI que barrou o aumento da passagem, mas além de ter barrado o aumento, tem que discutir o indexador, não pode mais ser o GPM, isso é líquido e certo, indicador indexado ao dólar, não faz sentido. Então, tem mais essa proposta que nós fizemos. que nós fizemos, nós fizemos também a proposta sobre justamente a alteração do índice de reajuste da tarifa. Tem um anteprojeto de lei que nós apresentamos nesse sentido. Enfim, temos também um projeto para tratar da questão dos recursos arrecadados com as multas sobre o uso indevido do vagão feminino, dividindo de maneira de maneira paritária, em três parcelas, em três cotas, para o Funespon, para o Funespol, como já está colocado, mas também para as delegacias especializadas no atendimento à mulher, às DEANs. Temos um projeto também apresentado sobre a indenização de vítimas e familiares de vítimas de acidentes ferroviários. É importante cuidar disso, isso não pode passar despercebido, pessoas que ficam incapacitadas, pessoas que ficam, enfim, dependendo de equipamentos para se transportar depois de um acidente, que perderam uma perna, que perderam um pé, que tiveram um dano irreparável na sua integridade física, muito importante, a implementação de um sistema de segurança e monitoramento em trens, uma proposta da CPI, enfim, que, quando houver no contrato de concessão, a previsão de exploração de receitas alternativas, que haja transparência na divulgação dessas receitas, porque hoje não se sabe quanto a concessionária arrecada dessas receitas acessórias, naqueles espaços que ela aluga, nos comércios que são instalados nas dependências das estações ferroviárias, enfim, por isso que os fatos de hoje que eu quero aqui deplorar, quero dizer que não nos surpreendem, porque acontecem toda hora, foi por isso, inclusive, que a CPI foi instalada, mas é preciso também que a gente possa dar respostas efetivas, foi um trabalho de seis meses, foram inúmeras oitivas, várias visitas de campo, nós não ficamos apenas, deputada Marta Rocha, encastelados da Assembleia, a CPI foi a todos os ramais, visitou todos os ramais de trens, fomos ao centro, a central de monitoramento da Supervia, agora a previsão precisa votar o relatório e começar a dar respostas efetivas à população, que é o drama vivido hoje, que não é só de hoje, é de toda hora, não pode fazer parte desse cotidiano, enfim, penoso e sofrido para a população trabalhadora que usa trem no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado Valdeque Carneiro, não havendo mais orador inscrito, declaro encerrado o expediente final, agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerte. Boa tarde. 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 Obrigado.